A CIDADE NO BRASIL Para mim, desta noite, e de todas as noites deste ano, foi o melhor público. Foi brutal, foi incrível, foi muito bom. E acho que foi uma bela festa. Acho que foi a grande festa. Foram brutais e gostei muito do concerto. Para nós foi uma noite demorável. Está uma energia muito boa. Está a ser muito boa, muito bom mesmo. Acho muito bonito que as diferentes zonas, mesmo aqui no centro, têm as suas próprias atividades. De facto, com um programa fantástico, isto mais com as pessoas, mais com o Conselho de Braga, e não só, porque há muitas pessoas que vêm de vários pontos do distrito e fora do distrito. Nós viemos de Solico de Vasco e viemos ver o concerto de Água na Cruz. Capitão Fausto! Carlos Luís Retresas e Sara Tabacho. Vim de Santiago. Legendary Tigerman. A Orquestra do Porto. É um concerto que foi criado propositadamente para a noite branca. Todos os anos venho, trago a minha filha desde os dois aninhos. Tenho atividades e faço muitas coisas. Porque nos envolve a todos. É a alma da noite. Aplausos. 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 Aplausos.